O foco e as lentes das câmaras da TPA na FUTLiga Puma 2024 não deixa passar detalhe nenhum. Defesa, segura e ataque demolidor perfurou desta vez os postos da Empresa Nacional de Combustíveis para a jornada 3 da Série A. Sonangol 1, TPA 7 foi o resultado elástico da partida. A Sonangol marcou por intermédio da Júnior o tento de honra. Visto que o nosso primeiro jogo deste torneio já está na terceira jornada, nós estamos a começar agora porque saímos de um torneio que jogámos as meias finais e ainda estamos meio cansados com o primeiro jogo e o resultado foi justo, os árbitros estiveram bem, a equipa adversária teve muito bem e nós esperamos o próximo jogo melhorar. Na equipa da TPA que tem lesionado alguns roxos notáveis, a goleada foi confirmada por Admir Tompreira e Delson Preira com dois golos cada, enquanto Manoel Rosada, Paulo Sérgio e Hélder Diogo apontaram um tento cada. De princípio a equipa adversária foi um bocadinho rigorosa, o jogo estava por cima de nós, mas nós como já temos um grupo que trabalha há muito tempo já, então conseguimos trocar a bola e conseguimos desfazer aquilo que estava a ser a pressão do adversário. A Série B tem a TPA a liderar com nove pontos, fruto de três vitórias e um ataque com 24 golos marcados e apenas dois sofridos. TV Belas, juntos criamos a nossa história.